essa carta pra mim representa o mensageiro se eu tiver que fazer uma ponte entre cartas do baralho cigano e os orixás, eu diria que essa aqui é a carta de Exu é a carta que traz a mensagem pra você então digamos que a carta do mensageiro que é a carta número um, venha do lado de uma carta de coração, então pode estar significando que está trazendo uma notícia de um amor vindo pra você salve meus irmãos e aí, tudo na paz hoje trago pra vocês mais um programa Parada Espiritual com nosso irmão querido sacerdote Fernando Parada e hoje nós vamos começar o trabalho daquele tão pedido por vocês que é o de baralho cigano vamos estar explicando as lâminas do baralho cigano, vamos não essa daí eu joguei nas costas do Fernando pra ele resolver pra gente antes da gente começar nós vamos falar um pouquinho dos oráculos de técnica e intuição e eu vou pedir pro Fernando fazer uma série de vídeos comigo vai ser dez lâminas pro programa pra não ficar uma coisa muito chata, muito enfadonha e vamos começar só que antes da gente começar não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você gosta do trabalho que está sendo feito aqui toda ajuda é bem-vinda então, se você puder, seja um membro do canal P, boa noite meu querido seja muito bem-vindo e vamos lá boa noite João, boa noite pessoal a voz vai ficar um pouco microfonada porque o nosso computador que foi pro concerto ainda está no concerto portanto, dê like e participe sempre que você puder ajude o nosso canal porque do jeito que está hoje estamos ainda trabalhando nos mínimos vai ficar um pouco ruim o som mas dá pra transmitir ainda com aquela voz de robô, né João? a voz fica um pouco estranha ainda mais porque está fora do habitual mas, graças a Deus a gente ainda está conseguindo trabalhar cada um com um computador ferrado que foi pro concerto e o outro que ainda está ferrado aqui e não deixa fazer live eu faço live e apaga até o fim do ano Deus ajuda axé então vamos lá existem vários tipos de de oráculo, né eu já vi pessoas lendo em feijões africanos existe o oráculo por exemplo da lubassa que é o jogo da cebola o oráculo de obi todo baba lorixá e a lorixá sabe jogar o obi o jogo de busos que é o ifá esses aí são os principais que utilizam na nossa cultura na cultura do Brasil a intuição e a técnica então existe um motivo porque se cair em todos abertos é o alafiar se cair dois tem um nome se cair com três é outro nome nós chamamos de barracão se cair um barracão de Exu com um barracão de Oxum vai estar dizendo outra coisa não é um jogo somente intuitivo ele é intuitivo você você ouve com a alma, né você ouve o santo falar pra você você ouve Exu você trata de Exu pra que aquele oráculo seja um oráculo vivo então não é somente a técnica dois é de okomeja ah, significa isso significa isso mas por que que tá dizendo isso meu velho aí ele vai te dar essa intuição agora existem muitas pessoas que são curiosas que compram ah, quantos busos são? dezesseis? vinte e um? compra os busos joga ah, saiu meia lua ah, meia lua significa casamento aí apareceu dois busos ah, dois busos é criança então é significa que vai nascer uma criança entendeu? às vezes as pessoas olham pelo símbolo ah, tem um caminho aberto ali mas no símbolo aí fez uma cruz pode significar morte isso não é jogo de busos isso é pareidolia você vê alguma coisa que te dá uma impressão de algo e é só você que tá vendo aquilo muitas vezes então, quando eu peço pra alguém jogar pra mim eu vou acompanhando ó, um olho nele aqui outro olho ali ó, pra ver se é aquilo realmente que ele tá falando existe uma linguagem técnica existe a linguagem intuitiva né, dentro desse jogo de busos a mesma coisa com o jogo de ósseos de ósseos se chama osteomancia tô louco pra aprender mas aí você tem que se ter uma iniciação na religião do hudu ou então do vudu né, que aí você vai conhecer essas magias deles como você vai chamar papalegba né, que é o que seria orixá e chu pra nós vai fazer a invocação vai saber o que significa cada um dos ossos e aí é uma iniciação tudo é uma iniciação tudo que você faz nessa vida algum conhecimento você tem que ter então, veja bem dentro do jogo de busos o ifá é orixá que fala é e chu que fala dentro de osteomancia também é a divindade que tá falando aí você pega ele faz outros tipos de leitura porque a leitura do oracular ela vem com o ser humano desde a época das cavernas então você pode por exemplo vamos pegar um jogo dos celtas dos druidas particularmente isso aqui é um tabuleiro se chama tabuleiro de organ onde eu tenho várias árvores né são nomes celtas né col, kert, mointing nyle, sail, fern são várias são árvores sagradas dos celtas dos druidas e isso é usado como leitura de sorte então eles pegam uma madeira sagrada digamos pode ser bétula pode ser a veleira eles vão pegar os pauzinhos assim ó e vão colocar símbolos é um tipo de escrita e é esse tipo de escrita que aparece aqui na hora que é jogado na posição que ele cai existe uma técnica de um significado então não é que existe uma divindade falando com você existe um código que cada árvore tem o seu significado uma letra que também tem um significado e a posição que cai é um jogo em que é a intuição e a técnica do leitor ele não é fácil e é utilizado mais para quem gosta de magia natural ligado a droidismo ligado a a cultura celta é bem interessante existe também as runas também a gente chama de furtark aconselho para você querer estudar as runas ela é intuitiva? sim mas existe todo um conhecimento não é uma iniciação praticamente não tem religião viking mais existem alguns templos que estão reabrindo lá nos países nórdicos mas um culto específico aos deuses como eram feitos no passado não tem mais você tem que conhecer a história dos deuses a história de de Frida a história de Thor a história de Odin a história de de todos os deuses principais porque eles estão representados em cada uma das runas então você tem que ter conhecimento de mitologia conhecimento da queda e o que significa uma runa com a outra digamos eu caio com uma runa que representa dinheiro ing por exemplo que significa dinheiro e andamento e aí você pega com uma runa que representa Thorne que é a do espinho e mais uma que representa Hegel que é o gelo se você aquilo ali pode estar dizendo para você olha o espinho é uma dificuldade é um caminho de dificuldade a parte do andamento a parte financeira Ur Ur também significa a parte financeira e aí aparece o gelo significa que você tem que economizar não é hora de se aventurar o gelo é o que fecha a porta da cabana na época do grande inverno então você não pode se aventurar não é época de vender o seu gado que é o que representava o dinheiro para o povo aqui na época você entende então é história você entra dentro do mundo deles para entender o que é isso para eles então assim Ur que é o gado para ele significa dinheiro para nós não necessariamente é isso porque o gado a não ser que seja o rei do gado representa dinheiro mas para nós necessariamente aquilo que representa o boi não é o dinheiro para nós então cada cultura tem a sua forma diferente de entender se você está limitado a uma determinada cultura faça somente aquilo lá é que eu e João somos bem curiosos e a gente gosta de praticar estudar nós somos muito universalistas existe uma outra técnica que esta eu amo foi a primeira com 14 anos de idade que eu comecei a estudar o Ixing o Ixing e o Tarot foram muito estudados por Jung são técnicas que dão resposta para tudo e existe a técnica simples de simplesmente jogar as moedas e aí você olha no livrinho as linhas mutáveis o que vai acontecer o que representa você abre o livro e aquilo significa alguma coisa para você ou a forma difícil que é utilizar os gravetos de milefolio isso aqui eu trouxe em Nova York difícil de achar no Brasil e você vai colocando entre os dedos e vai fazendo as contas e anotando ali demora quase 20 minutos para você ter uma resposta aí você consulta o livro a situação atual se vai haver mutação e o ponto em que os gravetos disserem que há um ponto de mutação você vai analisar e realmente funciona não precisa necessariamente fazer uma invocação de nenhuma divindade eu coloco um incenso peço inspiração ao povo do oriente coloco uma representação de alguma divindade chinesa lá ali para mim e peço inspiração mas isso é pura técnica você vai fazer o cálculo e verifica no livro você precisa do livro não tem nada decorado num caso desse os búzios tinham que ser decorados antigamente agora nós temos livrinhos aí falando sobre isso mas é muito bom eu acho que eu nem arriscaria ler o búzio está me ouvindo bem? agora estou eu acho que eu nem arriscaria ler o búzio se eu não soubesse o Odoo de caída eu acho que eu não conseguiria eu juntei as duas coisas e funciona comigo assim e eu já falei algumas vezes aqui nos programas existem várias formas de ler os búzios então mas eu acho que uma coisa universal é a caída dos Odoo dos 16 pelo menos conhecidos posso estar falando besteira não tenho plena certeza disso mas a caída dos 16 eu acredito que seja universal porque existem mais caídas além dos 16 a qual nós não temos conhecimento aqui a Angola usa 21 búzios nós usamos 16 21 a Angola usa 21 a Angola está usando 21 o estudo pelo menos do nigeriano nossa tem muito mais caídas e por isso que a gente não gosta de julgar ninguém a gente faz o nosso com base naquilo que a gente sente sabe e aprendeu e na Santa Eita se usa 13 são 13 porque você não 13 é o número de Obaloaê como eles têm um respeito muito grande por Obaloaê como eles dizem lá você não termina no Ica? termina no Ica? é isso? termina no 13 termina no 13 13 é o Ica pelo menos 14 é Ica tem certeza? 14 é o Toporon? ah, tem outro nome eu falo de Edilogbon tá bom deixa de falar e também assim eu e o Fernando gente a gente digamos assim tem a bagagem tem o saber como também fazer a manutenção dos buzes pra você poder jogar ele por exemplo você algumas pessoas sangram o ô meu pai faltou um nome agora o que? o Ibi algumas pessoas sangram o Ibi eu uso ervas então é assim existe a manutenção oracular e a mesma coisa acontece pro Tarot hoje nós vamos dar uma dar uma palha do baralho cigano mas o que nós queremos que vocês tenham com vocês vocês são livres pra escolher o oráculo que vocês quiserem mas que tenham um aprendizado correto não ah agora que eu aprendi a ler a técnica aqui e não tem intuição nenhuma ou então eu tenho muita intuição e não aprendi a técnica se completem se completem pra fazer uma coisa boa porque bem ou mal talvez nem todo mundo tenha a percepção correta disso é uma responsabilidade muito grande falar alguma coisa pra vida de alguém sim vamos falar sobre incorporação tem muita gente que fala assim ah eu não sei ler as cartas quem lê é meu cigano ah e quando eu tô fazendo a leitura é meu cigano que tá fazendo a leitura olha sinceramente eu sei ler e meu cigano sabe ler e eu leio de um jeito e meu cigano leio de outro eu abro as cartas ele fecha as cartas então é da outro jeito né existe uma técnica também da leitura de dados eu leio de um jeito e ele lê de outro jeito então ele joga e ele fala ele só dá uma olhada e fala eu nem sei então isso aí é o conhecimento dele a energia dele agora eu tenho que olhar e fazer análise daquilo e ainda colocar em dúvida e eu me julgo pra ver se eu tô dizendo a coisa correta então nós somos muito cuidadosos com isso tem gente que joga né e fala olha dependendo do que você fala você pode influenciar a vida da pessoa de uma forma positiva ou negativa com certeza com as suas palavras a carta da morte não necessariamente é morte eu não sei como que o João faz a leitura do baralho cigano mas eu faço sempre com a mesa real com todas as cartas e aquela posição eu vou analisando o que aparece mais próximo do cigano ou da cigana o homem ou mulher e aí eu tô dando a interpretação é como se fosse o homem ou a mulher é como se fosse o homem ou a mulher como testemunho a grosso modo falando isso mais ou menos assim eu ainda tô estudando eu ainda digamos eu não me acho capaz de colocar o baralho cigano pra alguém eu coloco pra mim pra fazer o meu desenvolvimento e o meu estudo bom a gente vai vamos fazer o seguinte vamos dar uma uma palhinha das lâminas que o pessoal repito pediu muito a gente tá atendendo o pedido de vocês hein meu povo dá uma ajuda aí pra nós não esquece o like então vamos mas como é que isso tá com a gente tá certo e não fiquem chateados se a gente demorar a responder porque a gente atende gente pra caramba vamos lá primeira lâmina do baralho cigano é o cavaleiro é eu ia já ia falar o significado da carta não Fê por favor fala você fala você e eu dou continuidade que tenho certeza que nós vamos um vai somar o outro tá bom vamos lá o cavaleiro o cavaleiro pela minha opinião pelo meu estudo que ainda não é um grande estudo não é um conhecimento profundo pode simbolizar várias coisas dependendo da lâmina que esteja próxima a ele ou não porque se ele pode simbolizar viagem pode simbolizar alguém trazendo uma mensagem pode simbolizar você superando uma barreira dependendo daquilo que você esteja querendo se você tá travado há muito tempo em algum lugar dependendo da próxima lâmina que vier você pode pode mostrar que é uma superação mas a mais a leitura mais comum pelo que os meus estudos até hoje é que é viagem ou também pode significar uma mensagem que pode ser uma notícia ou algo assim combina essa carta pra mim representa o mensageiro se eu tiver que fazer uma ponte entre cartas do baralho cigano e os orixás eu diria que essa aqui é a carta de Exu é a carta que traz a mensagem pra você então digamos que a carta do mensageiro que é a carta número um venha do lado de uma carta de coração então pode estar significando que tá trazendo uma notícia de um amor vindo pra você então ele é muito simbólico o que ele tá dizendo é a carta em seguida é a notícia que ele tá trazendo se ele trouxer por exemplo o cavaleiro juntamente com a carta do navio com certeza ele tá dizendo que vai ter uma notícia de viagem e viagem pra lugar longe normalmente o navio é além mar são cartas assim elas tem muitos significados mas basicamente é isso representa pra mim pelo menos tem muito a ver com a carta de achou lembrando meus irmãos e irmãs isso a gente tá dando um conhecimento técnico dentro de uma leitura oracular não é só o conhecimento técnico vem muitas das vezes a intuição muitas das vezes tá jogando de repente fala fala pra ele que aquele emprego que tá esperando pode chegar no próximo mês alguma coisa assim que vem por intuição então repito precisa ter muita responsabilidade ao falar alguma coisa pra vida de alguém baralho cigano é técnica e intuição o tarot particularmente eu acho que é só técnica você não precisa nem ser umbandista nem candomblessista nem espírita porque o próprio Jung ele era psicólogo então ele olhava que ele era não só psicólogo tudo que tá ligado à psicanálise ao estudo da alma mas ele é técnica aquilo significa alguma coisa dentro do desenvolvimento da alma do ser humano então ali é técnica vamos falar da segunda carta o trevo bom o trevo ele se geralmente simboliza a sorte ou dependendo da carta que vem antecedendo ele da ideprêcessora ele pode simbolizar a falta de sorte em um dado momento pode simbolizar uma situação de uma vida confortável que pode se manter que pode melhorar ou que pode parar por algum momento devido a alguma ação necessária vai ter existem algumas culturas que dizem que o trevo de quatro folhas é o trevo da sorte e outras que dizem que o trevo de três folhas seria o trevo da sorte nesta carta particularmente que eu tô utilizando ele mostra de quatro folhas e às vezes ele também é representado como a carta dos espinhos os obstáculos então não necessariamente esta carta de trevo aqui significa coisa boa significa dificuldades que você tem que passar essa sorte às vezes significa o revés na verdade é um momento que você tem que fazer a sorte acontecer mas é um momento de cautela momento de espinhos você tem que pisar saber onde pisar justamente pra não se machucar ele tá ligado aos obstáculos dentro de um caminho mas não tá dizendo que você não consegue transpassar esse caminho só pede cautela dizendo que é um momento crítico ó que interessante o navio carta lâmina número 3 viagem viagem pode ser uma viagem de trabalho pode ser uma viagem de negócios pode ser uma mudança permanente pode ser uma estadia pode ser alguém que está viajando pra encontrar você pode ser alguém que tá procurando formas de chegar até você dependendo da carta antecessor e da predecessora ou você também pode estar procurando formas de viajar pra se encontrar com alguém ou alguma situação essa carta ela tem muito a ver com o Yamanjá ela tem a ver com os sentimentos também tudo que envolve o Marta ele tá envolvendo o lado subjetivo da pessoa às vezes você tá explodindo e aparece o navio dizendo você precisa fazer uma viagem pra poder acalmar os seus sentimentos quase 90% das vezes significa uma jornada realmente uma viagem significa algo distante que não tá ali no lugar onde você espera que esteja sempre alguma coisa longe agora veja bem aparece uma carta de mudança uma carta de casa e uma carta do navio como que você interpreta João? mudança casa e navio? isso pode ser você precisando mudar você mesmo aí depende muito da intuição você mudar muitas coisas na sua vida pode ser uma mudança que você vai ter que fazer pra trabalho por amor por alguma questão assim mas aí vai a questão da intuição pode significar que você vai morar do lado do litoral também uma cidade de praia tem vários sentidos ah sim 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 mas é que as vezes a gente pensa que mudar é somente físico né aí é que entra a questão da intuição porque tecnicamente a gente pode entender isso por isso que o mar tá ligado aos sentimentos ele tá ligado a Iemanjá ele tá ligado muitas vezes o desprendimento e Iemanjá as pessoas que trazem esse orixá normalmente são muito apegadas né a família essas coisas então ela fala justamente do desapego também essa carta navegar é preciso e esse navegar não significa somente uma viagem mas sim dar continuidade à sua jornada por exemplo digamos que um casal acabou de se separar aí aparece lá a carta do navio navegar é preciso você precisa se dar vazão ao seu sentimento agora e seguir sua jornada e não é interessante que a grande mãe né Iemanjá a grande mãe também é senhora da Calunga Grande um dos melhores lugares para descarrego sim tá bem claro faz todo sentido vamos lá a palavra próxima quatro a casa a tenda o lugar seguro o porto seguro é onde você vive é onde você se sente bem isso pode ser realmente seu espaço físico da sua casa como pode ser o o seu local de segurança aquele momento que você tem realmente emocionalmente falando o seu porto seguro seja uma união seja você mesmo se sentindo a sua própria fortaleza ou você mesmo entendendo que você precisa buscar essa fortaleza para fortalecer a sua casa eu faço uma ponte muito interessante é uma carta na verdade de equilíbrio quando lá fora lá fora é uma bagunça é trabalho são pessoas é gritaria quando você está dentro de casa você está protegido aquilo te traz equilíbrio a casa representa a família significa você bem imagina se uma carta de Iemanjá que é a carta da viagem representa juntamente com a casa também pode significar a estabilidade emocional a partir de agora eu costumo fazer uma ponte justamente com a casinha do cachorro o João tem cachorro você já percebeu que quando o cachorro se recolhe e fica na casinha dele é o tempo dele ele precisa a maior parte do tempo ele está com você ele está brincando ele está latindo mas quando ele se retira para a casinha dele é o momento ele sentir o cheiro dele encontrar as coisinhas dele derrubar o osso dele e é o momento que tem que ser respeitado então é a mesma coisa a carta da casa da tenda do refúgio é um momento que tem que ser respeitado ou seja da forma que você considerar é um momento de equilíbrio e de segurança acima de tudo no meio de uma tempestade digamos a carta das nuvens tempestade aparece a casa é o seu momento de proteção em relação a tudo que está acontecendo do lado de fora carta 5 a árvore bom a árvore representa a saúde representa a vida representa de como você se porta dentro da sua vida se você tem a solidez se você é aquela árvore firme que sabe lidar com o vento e dependendo das cartas predecessoras e antecessoras também pode mostrar que é o momento de você ter a flexibilidade para levar e superar o momento difícil que você está vendo que as vezes pessoas muito duras inflexíveis não sobrevivem tão bem a uma tempestade quanto aquela que é um pouco mais flexível então basicamente é o entendimento de sua vida é uma carta de vendo é uma lâmina de vendo que aqui é sua vida e isso está acontecendo nela atenção também muita questão da saúde já perceberam quando você vai falar com o caboclo com o preto velho e fala assim você está frondoso a árvore ela é frondosa a árvore para ela ser um símbolo de força de algo palpável de sucesso ela tem que ter fortes raízes ela tem que ter um tronco forte ela tem que ter tem que ser verde frondosa ela tem que dar sombra ela tem que ter as suas flores ela tem que ter seus frutos ou seja ela produz é uma carta para mim representa muito Oxóssi representa o objetivo que você tem na sua vida e a sua capacidade de realização é uma carta que vai dar fruto se eu vejo que você está fazendo um curso de alguma coisa não estou fazendo faculdade estou precisando um cursinho apareceu a carta da árvore com certeza isso vai dar frutos e você vai ser admirado por toda essa exuberância que essa carta tão frondosa pode trazer para você é uma carta muito positiva com toda certeza lâmina de número 6 as nuvens nuvens escuras então fala aí bom nuvens escuras nós sabemos que a vida ela é cheia de fases existem fases que são mais claras e fases um pouco mais escuras fases mais escuras tanto as fases escuras quanto as fases claras são parte da nossa evolução às vezes nós entendemos que evolução é somente tudo de bom todas as vitórias que temos mas é também o aprendizado com os erros e o aprendizado com a superação de momentos difíceis pode representar uma situação difícil na sua vida pode representar um momento que você esteja vivendo emocionalmente ou seja você está um pouco abalado com algumas situações ou simplesmente está de mau humor ranzindo aquele momento que você não quer ter contato com ninguém essa é uma das lâminas que tem essa representação de um momento escuro e que precisa de uma interpretação muito boa das antecessoras e das predecessoras para que você faça uma leitura um pouco mais correta e não tão digamos assim técnica e vaga como essa que eu disse agora Fê por favor é uma carta que representa os ventos representa os raios representa as nuvens e ansa então existe se você observar essa carta existe um lado que ela está escura e outro lado que ela está clara quando é colocado em cima da mesa a posição que está clara significa o problema já passou a posição que está escura se estiver mais próxima de você significa você vai passar ou está passando por esse problema mas depois da tempestade existe sempre a bonança então você tem que passar por esse momento de dificuldade de insegurança de medo mas que depois tudo tem um resultado agora para saber o momento se isso é atual se isso está próximo se isso está longe é na posição que cair na mesa mas normalmente é uma carta de preocupação é uma carta de insegurança você nunca sabe se sai na tempestade se vai cair um raio na sua cabeça se vai virar uma tromba d'água você nunca sabe então é uma carta de respeito se eu no dia há um mês atrás tivesse tirado da tomada o computador e a cafeteira esse tempo não teria queimado minhas máquinas então a mesma coisa é a prudência quando você vê que você está passando por um momento assim complicado você age de uma forma prudente você está vendo que está vindo a bagunça no teu caminho você tem que se manter o mais estável possível você gosta dos meus exemplos casa de cachorro raio que cai na cafeteira eu gosto é o exemplo da vida são coisas simples às vezes a gente faz uma coisa tão mais complexa quando a gente pode elucidar com algo do nosso cotidiano essa é boa agora essa é boa vamos lá lâmina de número 7 a serpente a serpente traição obviamente tudo que é cobra é traição então pode ser traição pode ser você precisando ter mais sagacidade pode ser ter alguma pessoa próxima a você que quer levar vantagem pode ser o momento que você precisa buscar e ter cuidado com alguém pode ser o momento que você precisa ter principalmente depois se vier com os livros após se você está precisando estudar se você está precisando ter entendimento sobre alguma coisa referente a sua vida principalmente se vier a árvore como antecessora dela então são várias as condições necessárias para o entendimento da serpente serpente em muitas culturas é representada como sabedoria em outras culturas é representada como a mudança porque a serpente troca de pele ou também muitas das vezes é interpretada como uma questão de infinito dependendo de como ela é representada principalmente por oroboros mas isso não vem ao caso o que vem ao caso agora é a questão da necessidade da quebra daquele padrão serpente é traição isso é um arquétipo que precisa ser estudado de outras formas e não deve ser trazido esse arquétipo tão batido para dentro da leitura oracular Fê a visão rasa das pessoas a raposa representa armadilhas a serpente representa traição que de certa forma está ligada a essa nossa cultura judaico-crista com a serpente que diz para Eva comer a maçã essa história toda eu gosto muito de cobra eu criei cobra durante anos na minha vida eu tinha três então é um símbolo para mim representa o chumaré acima de tudo representa o chumaré como o João falou da troca de pele então significa também a queda das nossas máscaras das máscaras das pessoas também significa adaptabilidade que é o animal mais antigo que tem ele é um réptil ele se adapta a qualquer ambiente se tiver que passar fome durante um ano ele diminui o metabolismo dele sobreviva ele representa o conhecimento a Ouroboros como eu falei como você falou ele representa também a cobra arco-íris da cultura dos da Austrália lá dos arborígenes é um animal sagrado tem sabedoria conhecimento longevidade força adaptação mas a forma rasa de se ler traição a forma mais profunda é isso que a gente está dizendo para vocês um pouco mais profunda porque ainda pode ir além dependendo de como de como você faz a sua leitura sim deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho eu quero fazer um não eu não separei ainda não não está separado aqui ainda eu estou fazendo um estudo de arquétipos para depois tentar estudar passar para nossos irmãos um pouco sobre os arquétipos tentar quebrar essas paradigmas mas ainda não separei a serpente vamos lá lâmina de número 8 o caixão o caixão todo mundo sabe que representa o desencarne comumente entendido a morte e o desencarne a morte muitas das vezes é muito temido essa lâmina quando cai pode ser mal interpretada porque isso aqui pode representar o fim de um ciclo o fim de uma por exemplo o fim de um período de escassez o fim de uma doença isso pode representar o fim de um problema que você está vivendo então representa como uma finalização um encerramento de ciclo para que o novo venha então é uma é uma das lâminas que necessitam de muito cuidado de interpretação para que você dê um uma visão correta um pouco mais correta sobre ela é quebrar esse paradigma quebrar essa essa ideia nem sei se eu posso colocar isso como paradigma de que caiu isso é isso mas tem que tem que tentar colocar e fazer isso como uma quebra para que as pessoas tenham um entendimento de que isso é um oráculo isso não é uma por mais que você tenha uma das interpretações pode ser realmente o o desencarne não é só ela vai ser bom essa carta ela eu já tive pessoas entre elas a minha mãe que ela fica olhando todas as cartas assim a hora que ela vê a carta do caixão ela já fica com medo já tive pessoas que me procuraram e falaram assim tira essa carta que eu não quero que fale de morte então necessariamente ela não é morte mas ela é o final de um processo ela é o final de alguma de alguma coisa tudo tem que acabar para começar às vezes você está apaixonada por aquele emprego e apareceu lá a carta da morte querida você pode se preparar que vai ter uma mudança no seu setor ou vai ter uma mudança para melhor ou para pior mas vai ter uma mudança não espere que alguma coisa tem que acabar para poder começar e nem sempre é ruim a carta da morte nem sempre é ruim a coisa mais certa na nossa vida é que todo mundo vai morrer e a coisa mais certa é o que o livro das mutações do I Ching diz tudo é mutável então não significa necessariamente a morte para eu dizer que vai ser uma carta de morte eu preciso de outras para poder me dar essa intuição tem que ter uma foice tem que ter uma carta da morte tem que ter outras cartas que me deem essa indicação entendeu então não é só dizer vai morrer uma pessoa na tua família posso dizer isso foi a época de pandemia isso vai acontecer na maioria dos casos tomara que nunca mais pois é então é uma carta muito delicada que não necessariamente significa a morte né vamos lá vamos lá é lâmina de número 9 o ramalhete as flores também pode ser interpretada e vista como um buquê de flores que representa alegrias pode representar uma paixão dependendo da lâmina que venha antecedendo ela pode representar boas novas pode representar uma situação que traga alegria e felicidade seja ela profissional seja ela emocional em alguns casos também podem ter outras representações como uma amante em outros casos também podem ter a representação como uma rival ou um rival mas aí vai das lâminas antecessoras e predecessoras sendo bem raso em algumas cartas aparece o ramalhete em outras cartas aparece uma chuva também cair é um presente é sempre um presente é uma honraria é algo de bom que está acontecendo porque o ramalhete pode significar alguém te mandando aquilo como um presente para poder te seduzir pode sempre alguma coisa com a intenção de movimentar um sentimento mas como ela às vezes é representada como chuva e chuva está ligada a benção ela a maioria das vezes representa algo bom um presente a chuva representa um presente para aqueles que estão esperando a esperança da plantação a mesma coisa algumas cartas representam sorte em algumas culturas e azar em outras um exemplo é o sapo o sapo para cigano é azar o sapo para bruxo é sorte o sapo para o japonês é o cairu representa o dinheiro que volta então depende da tua cultura então essa carta particularmente para mim é boa e ela representa a Nanã olha só eu não tinha ideia disso tem a ver com Nanã não tinha ideia do relacionamento dela com Nanã e com chuva tem chuva na lâmina eu não me lembro de ter visto algumas cartas sim algumas cartas sim tem a chuva caindo olha que legal aquelas mais tradicionais são só o ramalhete e outras aparecem chuva também se não me engano é essa que eu tenho não me lembro de ter reparado chuva vamos lá lâmina de número 10 a foice o ceifar a foice e o ceifar é o corte o corte de uma situação o corte de uma relação o colher daquilo que você plantou em muitos casos então é um entendimento básico qual você tem que ver que é bem isso minha colocação é até muito simplória porque realmente é o ceifar é o corte vamos supor que você está vivendo uma situação muito ruim uma doença pode ser o corte desse momento dessa fase para que você tenha a liberdade daquilo como pode também o corte de uma situação que você esteja vivendo muito até mesmo confortável então é uma carta uma lâmina que precisa de muito cuidado na interpretação também para um entendimento correto porque eu não sei como o Fernando procede mas se vem uma combinação de lâminas que podem representar um desencarne ela tem que ser falada com muito cuidado e também não somente o desencarne como uma possível doença que tenha padrado isso uma coisa que eu acredito muito é que enquanto a vida há esperança então a gente pode fazer tudo o que a gente puder para tentar salvar uma vida então esse é um dos cuidados cuidado aí se a pessoa você está recebendo uma leitura saiu aqui a combinação e saiu o ceifar semana que vem daqui a um mês aqui você vai morrer como é que uma pessoa recebe uma palavra dessa é daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você que eu fiz uma vez eu já acho que eu devo ter falado para você faz muitos anos isso bom vamos lá essa carta para mim tem muito a ver com o baluai tem a ver com os cortes necessários o baluai no sentido já o mulu que às vezes significa morte mas vamos pensar pense num campo de trigo ela é necessária para poder colher aquilo que vai te alimentar ela pode também ceifar aquilo que vai brotar todo corte faz brotar a maioria das plantas pelo menos algumas plantas você pode ela morre tentou podar uma caatinga de mulata tadinha ela morre tem que ter mão para isso então ele significa também por ser um instrumento de uma lâmina pode significar se estiver falando de saúde uma uma cirurgia mas ela significa acima de tudo uma mudança ela vai causar uma transmutação ou vai colher alguma coisa que aconteceu e eu só falo de morte quando me perguntam de morte aí eu vou jogar especificamente para falar daquele assunto porque é um é um tabu para as pessoas eu mesmo se eu olhar você ia ficar triste de saber disso então eu prefiro não falar desse assunto nem ver esse assunto comigo mesmo mas é um é uma carta do tempo ela representa também cronos ela representa tudo tem tudo tem sua hora de ser podado de acontecer da vida que chega ao fim da cirurgia que tem que ser feita dos cortes na sua vida pessoal que precisam ser feitos de você se podar em muitas coisas cortar as asinhas então é uma carta muito muito profunda eu acho que precisa de uma realmente de uma análise bem criteriosa você não concorda comigo que se você vê alguma coisa que referente ao desencarne você não é muito mais para vá ao médico com urgência eu falo isso eu vou te dar um exemplo eu não deveria ter feito muito melhor eu fiz uma vez uma leitura para um rapaz e eu falei para ele apareceu essa carta apareceu a carta da torre apareceu várias cartas complicadas e eu falei olha num período tal que era uma época de um carnaval não saia de carro não faça exageros de tal horário a tal horário de tal data a tal data essa é uma das minhas leituras que eu fiz e fui intuído realmente poderia ter ajudado ele desobedeceu era uma época de carnaval ele saiu dirigindo o carro bateu o carro ali em Guarujo morreram todos morreu a pessoa do carro que estava na frente era uma moto aliás a pessoa que estava na moto e inclusive o rapaz que estava fazendo manutenção num posto de luz que tomou um susto e infartou de vez você acredita nisso? então existem certas coisas que a gente fala poderia ter sido evitado? poderia mas é como eu falo nós ciganos nós leitores nós que mexemos com essas coisas tem certas coisas que ficam pra nós como se estivesse acontecendo agora o que nos permite fazer uma leitura é não ter essa temporalidade é atemporal não tem o tempo não tem o espaço então às vezes você não tem essa linearidade eu diria então você fala como se estivesse passando pelo presente porque você está sentindo aquilo agora então muitas vezes pode ajudar alguém mas se a pessoa não ouve como ajudar eu poderia ter ajudado mas o que é Mactube o que está escrito infelizmente acontece esse foi um dos casos que mais me impressionaram eu fiquei muito impressionado com esse caso entre outros mas infelizmente aconteceu então é uma carta realmente que tem que tomar cuidado e leia com gente que não esteja brincando nem começando agora um dia eu comecei mas um dia eu fui jovem é o tempo que vai ensinando para você com experiência e com a universalidade do seu conhecimento como interpretar da melhor forma e pedindo também intuição e espiritualidade sempre concordo eu sou velho estou começando agora e não me acho apto para eu sou espírito velho mas um dia eu fui novo para estar passando uma leitura de forma responsável e segura tem muita coisa para aprender sobre isso ainda é interessante porque eu não sei se você concorda comigo mas a gente já vem fazendo isso há tantos anos e você vê algumas pessoas querendo começar não pelo motivo certo mas pelos motivos que nós julgamos como errados e isso faz muitas das vezes um julgamento um pré-julgamento nós não podemos avaliar a capacidade de uma pessoa a gente pode tentar fazer um comparativo da nossa história e mesmo assim a gente não vai abrir a boca para falar o nome de ninguém olha você está errado por isso por isso não a gente só pede façam com o máximo de entendimento cuidado e responsabilidade que puderem fazer tem certas coisas que a gente fala a gente tem que ser um pouco mais delicado tem coisas que as entidades por exemplo falam na lata olha estou cansado dessa sua reclamação você tem que mudar a partir desse momento ninguém mais aguenta o que você vai fazer por você mesmo as entidades tem essa boca para falar e a gente tenta ser um pouco mais delicado mas talvez diga a mesma coisa em outras palavras concordo com você mas essa delicadeza sabe meus irmãos eu vou substituir a palavra delicadeza por respeito eu acredito que o respeito é uma das coisas que falta muito na habilidade de conversação atual de você respeitar alguém na forma que você vai passar uma informação ou até mesmo a sua opinião então essa questão desse respeito é algo que nós nos cobramos muito devido ao fato de que cada ação positiva que a gente faz é a nossa advogada cada ação negativa é o nosso promotor digamos assim eu não quero muito promotor nas minhas costas não meu irmão de hora que eu já tenho um bocado mesmo não querendo a gente gostaria de dizer sim para tudo que você quer ouvir mas muitas vezes vai ouvir não e muitas vezes a pessoa vai ficar com raiva eu tenho um caso recente também de uma pessoa que eu li sorte para ela eu falei você vai passar por uma cirurgia já faz uns 4 anos e ela falou olha faz 4 anos que eu fiz a leitura com você você falou comigo mês passado você me falou que eu ia fazer uma cirurgia mas eu tinha acabado de fazer uma cirurgia eu não acreditei em nada que você falou e eu saí inclusive te xingando não sabia ler nada 3 meses depois ela teve que fazer uma cirurgia retirada do ovário essas coisas ela falou tudo o que você falou para mim aconteceu mesmo que eu não tenha aceitado e te odiado naquele momento então quando a conexão é forte ela acontece mas depende também da energia da pessoa às vezes a pessoa está com a energia de testando você tem gente que já chegou para mim e fala assim fala do meu filho fala da minha mãe fala de mim acontece muito acontece muito e essa energia não é legal na verdade a gente está dividindo na verdade nosso conhecimento a nossa energia para chegar a um resultado tem muita gente que vai testando para ver se aquele dinheiro que está pagando vale a pena já aconteceu comigo já aconteceu a pessoa fala fala da minha mãe sem nem me dar o nome da mãe sabe então é complicado as pessoas que são fechadas a leitura vai ser fechada ou a leitura nem ocorrerá e olha eu de coração aberto eu falo se eu fiz uma leitura ruim para alguém e nada daquilo aconteceu graças a Deus se você quiser o dinheiro de volta eu devolvo porque a partir do momento que a gente faz uma leitura de uma coisa que é negativa e essa coisa negativa não acontece graças a Deus graças a Deus você deu caminho para que a pessoa não seguisse já aconteceu claro gente dependendo da energia que a pessoa está emanando você não consegue ler nada uma vez eu tinha 18 anos eu fui ler para uma inglesa e ela não acredita ela queria acreditar mas ela não entendia ela não sabia como se abrir o povo europeu é estranho eles são diferentes eles são frios eu errei exatamente tudo deixa bem pessoal de Portugal quando eu falo de povo europeu eu estou falando de vocês que eles são eu tenho muito cliente de Portugal tem na França também mas assim realmente os ingleses não são os mais fáceis os alemães não são os mais fáceis são pessoas que talvez pelos horrores da guerra foram se fechando se embrutecendo um pouco e são muito eu diria que calculistas então essas coisas são mais para o povo latino eu confesso para vocês eu tenho uma facilidade eu tenho muito cliente nas ilhas nos Açores na Madeira um beijo pessoal dos Açores da Madeira eu tenho muita gente lá quero mandar um beijo um abraço um beijo um abraço para todo mundo de Portugal que acompanha a gente tem pessoas muito queridas lá agora a questão do pessoal belga o pessoal que mora digamos assim no mundo a gente pode chamar de mundo antigo ainda o povo mais germânico também é difícil os não latinos os não latinos digamos é difícil é difícil é difícil pela forma de cultura e pelo entendimento cético e matemático não que ser cético seja ruim cético às vezes é muito bom e saudável para a vida de alguém dependendo de onde ele viva aliás nem dependendo de onde ele viva vamos corrigir essa minha colocação ter dúvida e ser crítico é algo muito bom em relação a tudo principalmente em alguma coisa que você esteja colocando seus primeiros passos ali existem alguns veja bem eu tenho amigos no mundo inteiro eu tenho amigos que vêm na minha casa da Noruega e assim a gente fala sobre todos os assuntos quando a gente vai falar sobre algo um pouco mais místico o próprio norueguês e eles tem as bruxas lá na Hexenberg eles tem isso eles são bem reservados em relação a isso então eu acho que isso é muito mais para o povo latino mesmo a influência dessas culturas maravilhosas que a gente teve dos índios dos negros ciganos mas eu confesso dependendo da energia que a pessoa emana às vezes não dá para ler nada e a intenção da pessoa também eu já fiz leitura para uma pessoa uma vez que ela queria saber da vida de todo mundo todas as vizinhas levou o nome todas as vizinhas que queriam saber a vida de todo mundo eu falei desculpa mas a consulta é para você não mas eu quero saber para poder ajudar né então é aquela coisa você entendeu então o propósito é o que vai fazer fluir ou não esse jogo uma coisa é a mãe perguntando pelo filho outra coisa é a mãe querendo ajudar isso acontece muito a mãe querendo saber ajudar o filho agora não vem procurar a gente para perguntar se seu marido está te traindo porque eu não vou te responder você tem que perguntar isso para ele a gente dá algumas ditas uma boa que aconteceu comigo sabe quando você fica meio alegre meio triste fazer jogo de búzios para uma pessoa fiz o jogo aí no final você tem mais alguma pergunta não eu sou pai de santa não sei quantos anos só queria ver se você sabia fazer até que você razoavelmente jogou bem razoavelmente olha que beleza obrigado meu irmão obrigado meu irmão axé para você fez isso só para ver se você jogava bem a gente já testava que não uma pessoa que tem muito mais tempo de santo do que eu até que você é razoavelmente bem com tanto menos tempo que eu me senti bem mas eu fiquei chateado depois pensando uma pessoa que sabe fazer vai testar outra gratuitamente às vezes está precisando eu posso pedir para pessoas que leiam quando eu tenho alguma dúvida com certeza não testo ninguém com certeza já enchi o saco do Fernando aqui muitas vezes que eu não acreditava no que estava batendo para mim aqui e eu também e assim um ajuda o outro é bom a gente já falou demais para a gente não ficar chato nem cansativo vejam o vídeo até o final dá like pelo amor de Deus dá like compartilha eu estou fazendo alteração no canal eu estou consertando tudo que dava ser consertado ou seja estou refazendo as descrições refazendo algumas capas de vídeo para ficar bem descritiva o que está sendo abordado o vídeo não utiliza o clickbait então vocês vão ver algumas mudanças acontecendo é uma mudança que eu acredito seja para melhor seja para facilitar o entendimento do conteúdo você vai ver ali o primeiro conteúdo saber do que aquele vídeo está falando tá bom meus irmãos então é isso muita paz muito axé não esqueçam de deixar o like e Fernando mais uma vez obrigado obrigado por você se disponibilizar a fazer o trabalho que o pessoal está pedindo tanto é um prazer vamos dar continuidade a isso e se tiver alguma questão a ser resolvida vista nos oráculos por favor entre em contato com a gente pode ser que pegue uma fila eu estou com uma fila até sexta-feira mas a gente faz para vocês tá certo muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau